Ministro, só pode mandar mais detalhes dessa investigação, vai ser no âmbito da corredoria da PF, vai durar quanto tempo? Primeiro, nós lamentamos profundamente o ocorrido, é uma situação muito triste e que obviamente será apurada por nós. Cabe à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça cumprirmos as determinações judiciais, o que foi feito era em cumprimento à decisão judicial, porém, se houve abuso, se houve alguma transgressão de alguma autoridade ou de quem quer que seja, isso vai ser apurado e eventuais responsáveis punidos, ou seja, nós não teremos nenhuma complacência com quem cumpre a lei, mas por outro lado, temos que cumprir a lei. Há informações de que os índios também estariam portando armas de fogo, o senhor tem conhecimento disso? Há muitas informações de todos os lados e acho que nessa hora você não pode ser precipitado, vamos investigar, vamos apurar, vamos verificar o que de fato aconteceu, eu já pedi relatórios da Polícia Federal e da FUNAI, além disso já determinei a abertura de inquérito policial, a Corregidoria da Polícia Federal também vai acompanhar os episódios e nós vamos verificar tudo isso detalhadamente, eu não vou pré-julgar, agora eu vou dizer o seguinte, estava se cumprindo uma ordem judicial, a área estava em conflito judicial e nessa perspectiva, evidentemente, as forças policiais agiram. Se houve, porém, abusos de quem quer que seja, podem ter certeza. O Ministério da Justiça e a Corregidoria da Polícia Federal agirão para que a penalização seja feita em relação àqueles que transgrediram a lei. No mais, podem ter certeza que nós não pré-julgaremos e nem daremos nenhum juízo de valor antes de que os fatos sejam apurados. E que informações se tem até agora sobre o que ocorreu lá, ministro? As informações que nós temos é de que era uma área que começou a ter estudos para verificar se era terra indígena ou não em 2001, em 2010 o Ministério da Justiça baixou a portaria, demarcando e reconhecendo que a área era indígena e que a partir daí nós tivemos uma série de discussões judiciais, portanto uma área judicializada, onde se questionava inclusive a validade da portaria do Ministério da Justiça. Um juiz determinou a reintegração de posse da área para que os indígenas deixassem a área, a FUNAI recorreu dessa decisão, mas não houve acordo com o proprietário da área para que a situação pudesse aguardar a final decisão judicial. E aí o juiz determinou o imediato cumprimento da medida judicial e ao se realizar o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, infelizmente aconteceram esses fatos que nós lamentamos profundamente, com muito pesar, e podemos afirmar que faremos a investigação e apuração devida para que caso tenha havido algum tipo de abuso de quem quer que seja, nós possamos aplicar a lei como ela deve ser aplicada. Ministro, qual é o caso de investigação e que tipo de punições, havendo eventuais excessos e irregularidades, esses agentes estão sujeitos? Veja, o inquérito policial tem o prazo de 30 dias para ser concluído e em que sendo necessário isso pode até prorrogações. Então não existe um prazo periptório para que isso seja concluído. Até porque você tem que fazer perícias, você tem que fazer autópsias, você tem que fazer uma série de medidas periciais e de investigação que possam esclarecer o ocorrido. A determinação que nós demos à Polícia Federal e o senhor diretor-geral da Polícia Federal, o doutor Leandro Daiello, também deu aos seus subordinados, é que nós façamos uma investigação rigorosa, mas o mais rápido possível. Quanto antes se elucidar esses fatos, quanto antes se verificar o que de fato aconteceu, é melhor para todos, é melhor para a sociedade brasileira. Ministro, o senhor destacou a dificuldade e a necessidade do governo concluir os processos demarcatórios das várias terras indígenas ainda judicializadas. O senhor não acha que a decisão do governo de suspender algum desses processos até que órgãos como a Embrapa e o Ministério da Agricultura sejam consultados ajuda a tensionar ainda mais? Veja, não houve juridicamente a suspensão de processos. O que houve foi a determinação de que sejam ouvidos órgãos para que o processo de demarcação possa ser mais robustecido de informações e possa guarnecer melhor direitos. Ou seja, em nenhum momento nós determinamos que aquilo que a Constituição nos manda seja cumprido. Ao contrário, nós queremos cumprir a melhor. Então, portanto, ouvir outros órgãos que tenham dados, ter outras informações para que eu possa ter um processo de demarcação mais completo, com segurança decisória maior, é a nossa finalidade. Isso não vai retardar ainda mais a conclusão do processo? Eu acho que isso vai ajudar a que processos não sejam judicializados. Um dos grandes problemas que nós temos é que muitos processos de demarcação estão judicializados, como esse que ensejou esses acontecimentos lamentáveis, em que ou foi baixada a portaria do ministro, mas a judicialização gerou, durante mais de uma década, essa situação de conflito latente que, lamentavelmente, hoje veio a se expressar nesses episódios, nesses fatos lamentáveis. Ou seja, quanto mais bem informado, quanto mais informações um processo de demarcação tiver, menor a possibilidade de judicialização e mais fácil de ele ser resolvido, inclusive com maior rapidez. Ministro, houve o conflito, houve a morte, mas foi desocupada a área? A informação que tive é que a reintegração de posse foi cumprida. A situação ainda permanece tensa, mas que o objeto da reintegração de posse teria sido consumado. Eu não tenho ainda mais detalhes, porque a comunicação com a região não é fácil. Estou aguardando relatórios detalhados que me permitam, evidentemente, ter uma apreciação mais global do ocorrido. Mas a informação que tenho é que a reintegração de posse teria sido cumprida e, infelizmente, com esses acontecimentos, nós vamos investigar, apurar e fazer com que a lei se cumpra. Ministro, em relação à questão da demarcação indígena, a ministra Gleice Hoffmann esteve no Congresso e falou a produtores rurais que cobraram mudanças na demarcação. Um episódio extremo como esse não leva a se pensar que é necessária a mudança imediata da demarcação? Veja, esse episódio não tem a ver propriamente com o procedimento da demarcação na sua fase administrativa. Ele tem a ver com uma judicialização da demarcação, com uma decisão judicial que acaba dizendo que a portaria de demarcação do Ministério da Justiça não vale. Então, se poderia retomar a área. E nós estamos estudando, como disse a ministra Gleice Hoffmann, corretamente, uma melhoria no procedimento de demarcação para que ele possa evitar tantas judicializações, para que ele possa ser mais ágil, para que nós tenhamos mais informação, para que os direitos dos povos indígenas sejam respeitados e também os direitos das pessoas que ocupam as áreas, quando existirem, sejam respeitados. Nós estamos querendo aperfeiçoar o processo de demarcação para evitar tanto conflito, tanta judicialização, para que nós evitemos que pessoas fiquem incentivando a violência. É isso que nós estamos fazendo, cumprir a Constituição, mas cumprir da melhor forma possível. E é a nossa intenção e é a linha que nós temos adotado no governo. Legenda Adriana Zanotto